Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sei que a pessoa está sumida por aqui, né? Mas eu estou tentando voltar, aos poucos aqui a gente tá indo. Tava tentando planejar com todos os novos presentes aqui pra vocês. E acho que finalmente me encontrei, vamos ver aí. E hoje eu vou começar aqui gravando um vlog pra vocês no meu dia. Não, eu não faço muita coisa, mas uma pessoa me falou que o simples pra mim pode não ser simples pra outra pessoa. Então eu queria começar a compartilhar mais com vocês, porque pra mim pode ser que não faça diferença, mas pode ser que faça diferença na vida de vocês, tá bom? Então acho que deu pra entender mais ou menos. Então agora eu vou mostrar pra vocês, eu estou fazendo aqui uma sopa. A gente comprou um aparelho novo que eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem, façam um vídeo mostrando, então eu posso mostrar pra vocês. Ele é tipo, ele tem várias funções. Ele é um liquidificador, ele também faz sopas, ou ele aquece os alimentos já, sabe? Tipo, ele tem mixer, que daí pode ralar as coisas, pode triturar. Então ele é mil e uma coisas em um aparelho só. A gente comprou na Polishop, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui nos preparativos, ele é esse aparelho aqui, ó, da Polishop. Aí ele tem essa função sopas, tem função cremes e caldos. Essa multifunção, que é a função do micro-ondas. Micro-ondas, nossa, a louca. Do liquidificador, tipo, só de bater. E aqui a função aquecer. No caso, eu imagino que a sopa, ele já vai aquecer sozinho. Aí aqui tem a temperatura, o tempo, a velocidade. E aqui os botões, que aqui é o liga e desliga. Aqui é mais e menos, provavelmente, pra aumentar o tempo e a temperatura. E a velocidade, a gente aumenta aqui. Então agora eu estou aqui na preparação. Já cortei cenoura, vou fazer uma sopa pra gente. Tô cortando a batata, tô tomando mate também, né? Porque vocês me conhecem e sabem que comigo é assim, né? Eu não posso ficar sem tomar meu mate. Vou cortar a cebola e vou cortar a tomate pra colocar ali também. Então agora eu vou terminar aqui e vou mostrando pra vocês. Espero que dê certo, pelo amor de Deus. Então vamos para a hora da verdade pra ver se o negócio vai dar certo. Ele só funciona se a gente fechar a tampa aqui, que tá bem certinha. Ele só funciona também se tiver trancado aqui, né? O cadeadinho. Então ele é bem top, sabe? Ele não vai começar a voar nada por aqui. Então a gente vai ligar. E aí a gente vai colocar na função sopas. Então como já tá aqui, acho que tá dando pra ver aí. A função sopas tá ali. Então a gente só vai colocar pra fazer. E eu não entendi se começou ou não. Parece que sim. Será que é isso, meu Deus do céu? Ele tá fazendo uma contagem regressiva ali, mas eu não tô vendo ele fazer nada. Ai, meu Deus. Tô aprendendo ainda. Relaxem aí. Como eu quero que isso aqui vire um caldo, então acho que vai ter que ser cremes e caldos, né, gente? Eu errei. A sopa é pra, tipo, quando ficam os pedacinhos, eu acho, né? Então vamos lá, cremes e caldos. 25 minutos. E aí, vamos ver se vai dar certo. Ai, ai. Vamos ver. Espero que dê certo. E olha quem chegou. Meu trabalhador. Oi. Oi. Eu ia mostrar comigo. Espero que dê certo, né? Senão a gente vai ficar sem comida hoje. Será. Calma? Tá. Tá bom. Ó, já se passaram 10 minutos. Quase isso. E olha só como é que tá. Não sei se ele vai deixar o troço como caldo, mas ele tá aquecendo. Aí qualquer coisa depois eu trituro. Vamos ver se vai dar certo. Eu compro vocês, então se deu ou não. E agora nós estamos aqui tomando um mate, né? E assistindo a Flávia Kalina. Eu amo assistir a Flávia Kalina. E agora vamos esperar aqui ver se nosso sopa vai dar certo, né? Esperamos, né? Esperamos que dê certo. Eu acho que deu certo. Acabou de pintar. E deu certo. Só acho que ficou muito aguado. Tá bem quente. Tipo, ele aqueceu primeiro, né? Ele meio que cozinhou todos os ingredientes. E agora nos últimos dois minutos ele triturou tudo. E ficou um caldinho. Só que eu acho que ficou bem aguadinho. Mas vamos ver se ficou bom, né? Primeiro tentativo fazendo sopa no café de sopa. Ainda mais fazendo mais abradicidade toda aí, né? Top. Agora eu vou arrumar aqui. E aí eu conto pra vocês se deu certo, se ficou bom, se não ficou e tal. Vamos ver. Nossa, ficou muito aguado, né? Ah, mas ficou bom? Falta só? Tá quente? Não tem que soprar, sabia? Duas horas depois, terminamos de comer. Ficou muito quente, gente. Vocês não tem noção, sério. Muito quente. E encheu a barriga. Vou falar pra vocês. O Alisson reclamou um pouquinho. Porque ele queria que tivesse alguma coisa pra ele mastigar, sabe? Ficou muito líquido. Eu não tenho um problema. Pra mim, eu gosto assim porque eu não sou muito fã de comer legumes, né? Então pra mim tem que ser batidinho assim mesmo. E daí, uma coisa que pra mim não deu muito certo. Porque eu preciso melhorar na próxima vez. É tirar a semente do tomate. Como eu nunca tinha feito... Eu não sabia muito. Então isso foi mais um teste. Mas aí, aos poucos, a gente vai aprimorando. E eu amei esse trem aí. Já tinha usado como liquidificador e como triturador. Depois, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Vou começar falando mais tarde. Eu vou fazer uma vitamina de banana. E eu mostro pra vocês como funciona o liquidificador. O triturador eu falei muito bom. Super prático. É eu triturei o frango. Que a gente fala é de sanduíche de frango, né? Eu triturei. Foi rapidinho, não deu nenhum minuto. Ele triturou tudo perfeitamente. Eu já tinha mostrado pra vocês também. Claro que quem não tem condições de comprar um frambolhão desse aí. Eu mostrei no meu Instagram. Esse aqui, ó. Ele é super prático. Tá? Ele tritura qualquer coisa. E ele tem vários e vários negocinhos pra colocar aqui dentro. O que a gente mais usa é esse aqui. Né? Que é pra triturar mesmo. E tipo, a gente usa muito, muito, muito pra cebola. Pra tomate. Pra qualquer coisa que vocês quiserem triturar. Pra temperar a comida. Frango também. Só que aí tem que ir aos poucos, né? Não é tão prático quanto o tramolhão lá. Mas é muito bom. E aí ele funciona assim, ó. Você coloca o negócio aqui. O que você quer triturar. Aí você fecha. E aí ele funciona assim, ó. Ó. Acho que dá bem pra ver aí, né? Você vai puxando aqui. E ele vai girando ali. E vai triturando. E é muito prático. É... A minha mãe comprou esse aqui na Kamikado. Se eu achar o link, eu deixo aqui na descrição pra vocês. Então ele é bem, bem... Bem bom, assim. Tipo, a gente já viu em outros lugares. Só que tipo, parece uma reportaria, sabe? Que não vai durar muito. E esse aqui, ele é bem consistente. Bem... É bem de boa qualidade, assim. Ah, eu não lembro quanto que ela pagou. Mas acho que foram R$30, R$60. R$60, algo assim. Mas eu vou deixar a mão. Bota a formação pra vocês. Se vocês quiserem. É muito, muito prático isso aqui. Só que agora, como a gente tem aquele outro, né? Coisas maiores, a gente... É... Triturando o outro. Aqui eu deixo mais pra triturar. Cebola, tomate. Essas coisas. Pra não sujar o trambolhão grandão lá, né? E agora eu vou lavar a louça, né? Agora então eu vou lavar a louça. Né? Porque como dá pra ver aqui, tem bastante coisa pra lavar. Tô aqui preparando meu chá. Nossa, que cheirinho bom esse chá. Você não tem noção. Hum... Meu Deus. É novo. Eu não tinha experimentado esse. Acho que eu já falei várias vezes pra vocês lá no Instagram. Quem não me acompanha lá, segue lá. Tô sempre postando vários conteúdos por lá. Agora eu tô meio parada, né? Porque como eu falei pra vocês, tava parada lá, tava parada aqui. Pra tentar me reencontrar. Mas... Terei de volta. E o chá que eu tô... Eu peguei ali agora é esse aqui. Chá misto, aromas e frutas de cranberry. Eu amo esses de frutas... É... De morango, de frutas vermelhas. Esses tipo, eles são tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas é chá misto de hibispo, maçã e roda silvestre. Aí ele tem um sabor de alguma coisa diferente. Tem vários aqui. Tem morango silvestre. Tem frutas vermelhas. Eu gosto bastante desses assim. E agora... Eu vou sentar ali. Vou dar uma descansada. Preciso ver um jeito de arrumar esse chá aqui. Porque não tá tendo condição não dessas caixinhas aqui. Tendo condição pra vocês. Agora eu vou sentar lá um pouquinho. Dá uma descansada. E ver o que eu vou planejar. Tô vendo que eu aprendi a nossa casa. Conteúdos. Né? A gente quer deixar, tipo... Nunca foi tão organizada, né? Por isso que eu fico meio doida. E não... Muitas vezes não apareço aqui. Mas eu quero começar a planejar os conteúdos. Tipo, do mês inteiro. Pra não ficar sem conteúdo e tal. Porque daí eu consigo me organizar melhor. E daí eu consigo fazer as coisas. Entendeu? Porque tipo, se eu deixar pra pensar no dia. O que eu tenho que fazer. O que eu não tenho que fazer. Aí eu fico ansiosa. E daí eu já não sei mais o que fazer. E eu não faço nada. Então agora eu vou tomar o meu chá. E vou ali sentar. Pra mexer no computador. Ver as coisas e tudo mais. Então, continuo lá mesmo. Atrapalhando no computador. E agora são 4 horas da tarde. Daqui a pouco eu vou comer. Eu vou mostrar pra vocês. Como combinado. Como é que funciona. Só o liquidificador. Funciona o liquidificador. E eu vou mostrar pra vocês. Como é que eu faço a minha bijabina de banana. Que eu já mostrei lá nos stories. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês também. Quem ainda não arrumou a cama? Exatamente eu. Nossa senhora. 3 horas da tarde. 4 horas da tarde. A pessoa ainda não arruma a cama. Quero mostrar meu look do dia pra vocês. Aqui nós mostramos as realidades, né? Lá atrás tá tendo bagunça. Tá tendo bagunça. Tá tenso aqui a situação. Mas só reparem no look, tá bom? Obrigada. Ó, queria mostrar pra vocês. Esse é o look do dia. Acessóriazinhas aqui. Esse aqui é um colar da Mel Joyce. Que eu ganhei do meu irmão e da minha cunhada. Dos meus sobrinhos. Que ele vive abrindo. E isso me irrita muito. Irrita muito o Alisson também. Eu vou ver se eu acho algum pra trocar. Né? Porque daqui a pouco eu perco o negócio. E o pingente. Ele é legal porque daí você troca o pingente. Tá vendo? Tem um F. Pausa que aconteceu uma cagada. E cadê o negócio? Ai. Parabéns, Francesca. Agora você está de parabéns. Voltando. Agora eu procuro. Esse aqui é da Mel Joias. E esse aqui é da Lizzie Online. Depois... Vocês pediram lá no Instagram. Pra eu gravar mostrando os meus acessórios. Quem sabe eu gravo num vlog. O que vocês acham? Ou querem no GTV? Veremos. A blusinha Renner. Nossa, o T, né? Que tá super em alta agora. É da Renner. Tem essa cor e uma outra, né? Um meio verde. E o shortinho guerreiro. Que eu não tiro mais do corpo. Da C&A. Maravilhoso. Acho que nem tem mais. É uma coleção da Mindset. E agora eu vou catar o negócio aqui. Que eu não sei onde é que vou parar, né? Meu pai. Ai, toma conta. Mas esse é o look do dia com o Vênus. Maravilhoso. E tem outra ali, ó. Que a pessoa tá apaixonada por rosa e verde. Quem me acompanhou no Instagram sabe. E como eu estava falando pra vocês, perdi um negocinho aqui. Agora eu vou ter que achar e vou arrumar essa cama aqui. A gente tá fazendo... Hoje a gente tomou sopa de meio dia. Por quê? Né? Porque a gente vai comer alguma bobagemzinha à noite. E a gente tá tentando equilibrar a nossa alimentação. Como a gente vai comer... Eu não sei se a gente vai comer sushi, pizza ou cachorro quente. Não sei o que coisa você vai querer. Aí a gente comeu sopa. E daí, sabe? Equilibrar. E a gente poder comer à noite uma coisinha mais gostosa. Agora eu vou cortar o negócio aqui. Porque eu tô só com o coração na mão. Pronto. Achei o colar. E olha aqui. Eu acabei de fechar e já abriu de novo. Toma conta, senhor. Vocês não aguentem com o vlog de hoje, tá? Porque a pessoa tá empolgada. Já que voltou. E eu fui tirar meu busto. E aí eu cheguei meu nariz, né? Meu nariz tá cheio de cravos. Aí eu fiz o quê? Porque aqui tá vermelho desse jeito. Deixa eu ligar a luz aqui. Não que vai fazer muita diferença, né? Porque a luz tá toda queimada. Eu tenho esse aparelhinho aqui. Que eu comprei lá nos Estados Unidos. Que é pra tirar o cravos, né? O nariz do Alex funciona muito melhor do que o meu. E aí, eu tirei um pouco aqui. E saiu bastante coisinha até. Vou mostrar pra vocês como é que ele é. Ele é assim, ó. Dessa marca Dermosuction. Dermosuction. Aí ele tem essa cabeça. E tem essas outras aqui. Mas não vou mostrar ele hoje pra vocês. Quando o Alisson estiver junto. Daí eu gravo. Que daí dá pra ver melhor no nariz dele do que no meu. Olha aqui, a pessoa ficou maravilhosa, né? E aí, tá me incomodando muito. Esse nariz assim, todo sujo. E aí eu lembrei que eu tenho esse negocinho aqui. Que ele tem esses três passos aqui pra tirar os negócios, né? Então eu vou fazer com vocês antes de fazer a vitamina. Eu vou testar esse aqui primeiro. Vou fazer tudo ao mesmo tempo, né? Nós vamos colocar o primeiro passo. Aí provavelmente deve ter que deixar algum tempo. Mas então é isso. Vou mostrar o primeiro passo pra vocês. Aí eu vou lá fazer a vitamina, porque eu tô com fome. E aí depois a gente faz a receita. E vamos ver se vai dar certo. Eu não lembro se eu já testei esse aqui faz muito tempo. Eu espero que ainda esteja válido. Não sei se tem validade dessas coisas. Mas tá tudo em japonês, chinês, sei lá eu. Eu espero que não traga a minha cara. Tá bom? Então vamos testar. Então vamos lá. O primeiro passo é esse aqui. Pignol Clear Blackhead Three Step Kitchen. É o nome do negócio. Aí ele tá escrito aqui. Primeiro passo. Tem que deixar de 15 a 20 minutos. Aí a gente remove. Segundo passo. Tem que molhar com água. E deixar também de 10 a 15 minutos. E o terceiro passo. É de 10 a 15 minutos. Tem que deixar no nariz. Vamos ver como é que ele é então, né? Vamos abrir aqui o primeiro passo. Ah, ele já vem molhado. Ah, esse aqui. Já vem molhado provavelmente pra abrir os poros. Alguma coisa assim, né? E ele já vem no formato de nariz. Então a gente vai aplicar aqui. 15 e 20 minutos. Eu vou deixar 15 minutos pra não ficar muito tempo. Alexa, timer de 15 minutos. 15 minutos. Começando agora. Thank you, Alexa. Mostrei a Alexa no meu stories. Mas eu acho que eu não mostrei pra vocês aqui. Mas aí qualquer dia num vlog eu mostro pra vocês. Conto mais um pouco sobre ela. Ela é sensacional. Se vocês quiserem eu faço vídeo falando. E agora então vamos fazer a vitamina. Vamos precisar de leite. Eu uso esse aqui de amêndoas. Com gosto de baunilha. Ele é maravilhoso. Muito, muito bom. 70 calorias por porção. Muito bom. É um de paixão. Esse aqui é um dos mais baratos que eu achei. Achei que não ia ser tão bom. Mas é maravilhoso. Só que é mais barato. Mas também é caro, né? Não é um preço de um leite normal. E vou colocar esse Nutri Beauty. Também de baunilha. Que daí eles dão um gostinho muito bom pra vitamina de banana. E a gente vai precisar de uma banana, né? Esse aqui inclusive está acabando. A gente usa duas colheres. Que daí ele é um colágeno, né? Dá pra ver aqui que ele tem... Ele tem, ó. 21 vitaminas e minerais. Zero adição de açúcar. Fonte de proteína. E ele tem o colágeno verissol. Que é bom pra unha, cabelo e pele. Então vamos lá. Um... Nossa, vocês não tem noção do quanto isso fica bom E é saudável Tem colégeno, tem leite bom E é muito saboroso E é super prático de fazer Maravilhoso Agora vou esperar a Alexa apitar lá Pra gente tirar isso aqui e fazer o restante Vocês estão vindo? É assim que ela avisa que o timer já deu Alexa, pare Top, né, gente? Olha Vou contar pra vocês um troço Vamos lá, vamos tirar esse treco aqui de meu nariz E vamos colocar a parte 2 Vamos lá, então, tirar aqui Não sei o que que acontece, né Agora vamos para o segundo passo Ele vem assim É bem aquele negocinho de Colocar no nariz, sabe? E daí ele tem o negócio, né E aí a gente vai colar aqui Vou ali passar água no banheiro Pronto, passei água E agora a gente vai vir aqui e vai colar Nossa senhora, parece que o negócio vai tirar Minha alma junto Vamos ver quanto tempo é mesmo 10 e 15 minutos Então vou deixar 10 minutos Alexa, timer de 10 minutos 10 minutos, começando agora Daqui a pouco ela vai me avisar Posso fazer a pergunta pra ela De quanto tempo ainda tem do timer? Quer ver? Alexa, quanto tempo ainda tem do timer? Você tem um tempo restante de cerca de 9 minutos e 40 segundos No seu timer de 10 minutos Viu que top? Então agora eu vou sentar lá no computador de novo E daqui a pouco eu venho aqui tirar com vocês e fazer o nosso terceiro passo E me aguenta que hoje pelo visto o vlog vai ser longo, gente Tchau Não sei se vocês gostam Sim, vlog ou não Tô vendo mais É que eu tô muito empolgada Então eu tô mostrando tudinho pra vocês hoje E tô pensando ainda quantos vlogs teremos aqui Vocês vão me contando aí O que vocês acham A princípio serão dois vlogs por semana E contudo de moda, né? Pra vocês sabem que O meu principal foco aqui é os contudos de moda Tanto aqui quanto lá no Instagram Aí vocês vão me contando aí o que vocês estão achando Se tá legal ou não Se vocês querem mais vlogs ou não Então a gente vai vendo Eu tava fazendo antes um vídeo de ir assim o dia não Só que eu não tava dando conta Então eu vou começar aos pouquinhos E quem sabe a gente vai aumentando aos poucos Combinado? A Alex já apitou Já estou aqui pra tirar Eu vou chegar bem pertinho aqui pra vocês Nossa, parece que vai arrancar todo o meu couro Eu não sei se tá dando pra ver aí Eu não sei se vocês vão enxergar Mas tem uns pontinhos Tipo aqui assim Que são os meus cravos, no caso Não saiu muita coisa Porque eu já tinha tirado com o aparelho ali antes E porque os meus cravos são muito difíceis de tirar Né? Essa coisa querida Então Isso é mais ou menos Deixa eu mostrar pra vocês Não dá pra ver muito Mas ele ainda tá marcado ali Mas ainda parece que ele tá cheio de cravo Não sei Fazer uma esfoliação depois E agora vamos testar o terceiro passo Né? Vamos ver se vai dar certo ou não Deixa eu colocar vocês aqui E agora então vamos testar o terceiro e último passo Desse trem Deixa eu ver Qual que é as instruções Esse aqui tem que colocar no nariz Ó Ele tem isso aqui O negócio na frente e o negócio atrás Nossa, ele é tipo aquelas máscaras de colocar na boca, sabe? Bem cosmentinha e tipo Tá dando pra ver aí, né? E agora eu tô pra deixar mais 10 a 15 minutos E aí tá pronto Acabou de apitar o timer Vou tirar o coisinho aqui Nossa Parece que deu uma melhorada Na textura, principalmente no nariz Só não saiu aqui, né? Parece que eu levei um chupão Finalizamos aí o nosso teste Ó, mas eu acho que já melhorou bastante Parecia que tava saindo muito... Parecia que tava muito... Tinha muito cravo no nariz Agora não tá aparecendo mais E é isso, gente Mais tarde eu mostro o que a gente vai comer no final Vou esperar o Alisson chegar Ele chega 7 e pouco em casa, né? Porque ele tá trabalhando E aí é hora que ele chegar A gente vai decidir o que a gente vai comer Acho que sushi Não sei ainda, mas acho que sushi E aí eu mostro pra vocês Estou aqui sentada Assistindo séries Esperando o Alisson chegar Vocês já viram o lance da vida? O Antre Hill O Amo Melhor Série da Vida pra mim É essa Na verdade, eu amo todas que eu assisto Tem umas que são favoritas Mas eu não consigo escolher entre uma ou outra Porque uma é diferente da outra Cada uma tem suas particularidades Então tem várias favoritas Estou esperando o Alisson chegar Pra ver se ele vai querer assistir mesmo Pra daí a gente pedir E aí eu mostro pra vocês quando chegar Olha quem chegou! Meu! Gente, eu esqueci de gravar A nossa primeira parte da janta A gente tava com muita fome A gente tava com muita fome Já que a gente tomou sopa, né? E aí eu tomei Comei E eu comei Eu tomei vitamina de tarde Tu não comeu nada? Eu comi uma boletinha É, eu avisei, né? Porque que a gente tava Falei Porque que a gente tava Tava A gente tá equilibrando, né? E como a gente já comemos Umas coisinhas melhores Hoje à noite, né? No final nós decidimos pôr sushi Isso aqui que sobrou Isso aqui Isso é o temaki, né? Na verdade A gente já comeu E aí a gente gosta de pedir o temaki de um lugar E o sushi de outro lugar E agora a gente vai ter o sushi cegar É o nosso seminário de comer Isso E aí eu vou lembrar Isso, agora eu vou lembrar de mostrar Pra vocês E a gente tá assistindo vídeos, né? Isso A gente adora esses vídeos E isso A hora que chegou o sushi Eu mostro pra vocês E o Gugu não chegou ainda? O nosso sushi A parte 2 do nosso sushi ainda não chegou A gente pedia 7,6 Já é 10 Não, pera 9 19,6 E ainda não chegou A gente ligou lá pro restaurante Eles falaram que Já tinha saído de lá Mas no caso Imagino que não, né? Porque ainda não chegou Ai, aqui estamos Esperando A hora que chegar A gente mostra pra vocês o sushi Espero que não chegue Frio não vai chegar Quer dizer O problema de chegar frio não tem, né? Porque o sushi A gente não pediu hot Mas espero que venha decente Pelo menos Porque a última vez Eles deram uma sacaneada na gente Eles ainda mandaram o sushi errado Espero que hoje não aconteça a mesma coisa Porque senão a gente não vai pedir mais Já não vindo errado Agora já tá bom Né? E o que a gente tá fazendo? Tá vendo? Vendo o vídeo do iPhone Pra quem não sabe Lançou o iPhone novo No caso Agora disponível em loja Só tem o 12 Pro e o 12, né? Aí em novembro vai ter o 12 Pro Mini E o 12 Pro Max Quem me segue no Instagram Tabe 12 Pro Mini Não, 12 Mini Quem me segue no Instagram Viu? Porque eu mostrei as novidades Tanto desse evento da Apple Quanto do evento de outubro Que foi lançamento do Apple Watch Que foi o lançamento do Apple Watch SE e a série 6 E a gente tá vendo Lançamento do 12 Pro Top a câmera, né? Muito Imagina o 12 Pro Max Imagina o 12 Pro Max 12 Pro Max Nos aguarde Vamos continuar assistindo o vídeo aqui Vamos esperar o sushi Chegou o barulho de moto Pode ser que seja o nosso sushi Ou não Yeah Chegou finalmente Depois de duas horas e alguns minutos Sei lá quanto tempo Vamos comer? Vamos O que a gente tem que fazer agora? Limpar, né? Porque o coronavírus está aí Limpar e vamos comer Exatamente Nossa Tem mais alguma coisa? Meu Deus Tô morrendo com o meu hoje Então a gente vai arrumar aqui Tudo bonitinho E aí agora a gente mostra pra vocês Vamos ver se tá bonito Porque assim não dá pra ver muito, né? Tá pronto o nosso pratinho São 10 peças acho que cada um 5 peças cada um pra cada um Top, né? Aí o Alisson Que tá com a mão suja Ele pega os negócios Aí eu pego com o pegador E coloco tudo bonitinho aqui O que aconteceu isso, né? E aí depois a gente taca tudo isso no lixo E limpa, né? Passa álcool Onde tá todas essas coisas E aí agora a gente vai comer E finalizamos novamente por aqui, né? Finalizamos o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Pedi aí comigo Próximo dia eu vou gravar com o Alisson Hoje ele estava trabalhando Bom, é isso Esperamos muito que vocês tenham gostado de assistir o vídeo Não esquece de se inscrever no canal pra quem não é inscrito Ativar o sininho Pra receber as notificações sempre Porque eu postar vídeo novos Tira o vídeo, compartilha com os amigos, com as amigas E não esquece de nos seguir lá no Instagram Beijinhos no coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau